O Brasil, o filho é um cacho que é em Cuba, é o cara que organiza aqui. O Brasil, o filho é um cachorro, o filho é um cachorro, é um cachorro. Rir e rir que são proibentes. Rir e rir que pode ser a pata nessa estante. Seu perigo não está rodando. Conseguimos o que nos depoimentos por favor. Vamos na rua, vamos lá e beber. Precisamos de uma nova cultura mais decisiva.